Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que veio nos dois novos kits que foi lançado ontem Mas antes, bora de likezinho logo agora no começo o comentário que é super importante Se você é novo já se inscreve, ativa o sininho de notificação Me segue lá no insta, arroba playlook pra ficar por dentro de tudo Me segue também nas outras redes sociais, tá? Todos os links estão aqui embaixo na descrição E fiquem atentos que vai rolar sorteio nesse vídeo dos dois novos kits Vai que você não leva um deles Ou até mesmo dois Vai, vai que, vai que, né? Bom galera, vamos sem enrolar diretão Recebemos dois kits Um voltado pro create assim Que é uma vibe mais piscina E o outro, modo construção, compra Que é mais voltado a quarto luxuoso, tá? Vamos começar aqui pelo do create assim O nome do kit é estrela da piscina, tá? E vamos ver aí se esse kit, ele é um kit incluso Que lembra de todo mundo do The Sims Ou somente mulher, né? Que geralmente é assim, né? Só vem coisa legal pra sim feminino Então, vamos ver, né? Enfim, aqui na parte de cima De bebê de colo Já vejo que não tem nada Já tá filtrado, tá? Ó, não tem nada A parte de baixo Nada Acessório Sapato Corpo inteiro Não Temos Um chapéuzinho pra criança Não toma sol Não Acessórios Óclinho Nenhum Pois Bebê De colo Foi deixado de lado Vamos colocar aqui Para Bebê Bebê mais grandinho Deve ter, né gente? Deve ter Sapatinho Nada Acessório Parte de baixo Parte de cima Um maiozinho Não Não foi dessa vez Acessório Chapéu É Bebês Excluídos Do rolê Criança Criança tem que ter alguma coisa Pelo amor de Deus Sapatinho Nada Acessório Parte de baixo Não Parte de cima Também não Corpo inteiro Temos aqui Um Uma bermudinha Com Boia Né? Que Tranquilamente Poderia ter sido Separado Só as boias de braço Só a boia da cintura E só a bermudinha E teríamos aí Três itens Para usar Como a gente Quisesse No jogo Mas não Eles juntaram tudo E tipo É isso E ponto Né? Não importa seu gosto Não importa o que você queira fazer Porque ó Poderia tranquilamente Colocar sei lá A boia aqui Dessa cor Com uma bermuda preta Mas não posso Ou com uma sunguinha Ou com outro tipo de bermuda Não posso É esse aqui E pronto Tá Feio não é Mas aquilo Poderia ser tranquilamente Separado Além de ter mais itens Teria muito mais funcionalidade E a gente poderia colocar com Outras coisas Né? Acessórios nenhum Projetor solar aqui Talvez Não Tá No feminino Já que não vem nada aqui Provavelmente aqui também não Tá Corpo inteiro A mesma coisa Só que com A parte de cima Né? É um biquininho Um biquininho Né? Tá Ó Feio Feio não é não Mas gente Tranquilamente Poderia separar isso Tranquilamente Pra gente usar com um maiô Pra gente usar com outro tipo de biquini Não seria muito melhor A cor que a gente quisesse combinar Né? Minha sim Criança É uma gótica trevosa Quero tudo preto Gótica trevosa Tudo preto Não consigo aqui Não tem como Né? Porque eu tenho que escolher A cor Que eles impuseram aqui Das boias E do biquini Isso é um pouco chato Isso É um pouco chato Vamos lá Masculino Até então Só temos um item, né? Que foi o de criança Masculino Espero que tenha Mais coisas Vamos começar com a parte de baixo aqui Veio um chinelinho Sleep Sleep Olha Bonito chinelo Bonitinho Mas aquilo Quem usa conteúdo personalizado No crate assim Já viu milhões desse, né? Mas ó Feio, não é? Bonito Acessório Temos uma pulseirinha Temos uma pulseirinha Parece uma pulseira de pano Deixa eu vir aqui pra unha Porque Ai, olha Tem unha também Tem unha também Eu coloquei a unha Pra aproximar Cadê aqui? Porque não tá nem por Por ordem Mas tem unha Olha só A unhona Bonita a unha, tá? Bonita Tem coloridinha e tal Olha, legal, viu? Um degradêzinho aqui Legal Mas era a pulseira Ai, quando sai da pulseira Quando sai da unha Sai a pulseira Mas ó Parece uma pulseira de pano Sabe? Que tem até o lockzinho aqui atrás Tipo de festival, sabe? Enfim Tem algumas cores Tá Bonitinha a pulseira Sem não ver não É legal Eu gosto quando tem uns Esses acessórios Tipo de pulseira Relógio Porque nunca tem no masculino, né? Então fiquei feliz Que apareceu aqui um Beleza Parte de baixo Parte de baixo Temos sunguinha Olha só Sunguinha Com várias cores Bonitinho Legal Shortinho Estampado Com cor Se não me engano Eu vi na imagem lá Que eles soltaram Que combina Com a parte de cima Que tem Tem uma camisa E tal Depois a gente pode Dar uma olhada Olha isso aqui Tem até uma Transparência aqui, gente Ousado Estanguinha pequena, né? Menina do céu Tem gente que não pode usar Isso aí não Eu, hein? Porque senão o negócio Ó Pode escapulir Pode escapulir Como assim? Olha isso aqui Eu achei bonito Esse desenho Enfim Beleza Parte de cima Regatinha Temos algo muito parecido Com isso daqui Temos algo muito parecido Com isso daqui No jogo já Mas tá legal Bonitinho Tem esse Negocinho Que tá pra dentro Da calça Acho legal Acho Charmosinho E a camisa A camisa Tá Legal Bonitinho Bonitinho Vamos colocar os dois Igual Tem essa estampa Aqui Tem Ó que legal Mas combina mais Com esses shorts Aqui, ó Ó que legal Aí bota aqui Os lipezinhos Dessa cor Não combinou muito Não Amarelinho Amarelinho Laranjinha Ah, laranjinha Laranjinha Ficou legal Tá Caminha Pulseirinha Tipo, ó Feio Não é Mas é kit Temos que reenterar Que é kit Ai, corpo inteiro Temos A boba É Que poderia Tranquilamente Ser Não poderia usar Essa boiazinha Aqui Catanguinha Aqui Caçunguinha Camicrosunga Poderia Tá usando Entendeu Mas não posso Mas não posso Tá Vamos lá Acessório Temos um óculos Bonito óculos Bonito Óculos Gostei Bonito Curtir Óculos Curtir E uma corrente Ah, que bonita Essa corrente Olha, eu gostei Porque, gente Masculino Acessório Masculino Assim A gente não tem Nunca Então, que bom Que veio Olha, esse conjuntinho Aqui, pra mim Tá bem bonito Mas, assim É só isso Também É só isso Mas, ó Ficou até que jeitosinho Vamos ao feminino Feminino Você tá aqui pra Salva nós, tá Porque até agora Só foi crítica O mesmo chinelinho Sleep E agora temos Um saltinho Deixa eu arrancar aqui tudo Temos um saltinho Tá Ele tem uma leve transparência Ele tem Uma pulseirinha Olha só que legal Um charmezinho Que bonitinho Legal Gostei Ele é transparente Parece que ele é até Uma vibe mais plástico, né Se é piscina e tal Eu acho que ele tem Essa Passa essa Essa vibe de plástico Tipo essa Sabe Enfim Parte de baixo Temos Biquininho Bonito Gostei do corte dele Legal Ah Tem as mesmas estampas Do masculino A bermuda Mesma do masculino Olha Também é o mesmo Do masculino Legal É a mesma coisa Aí tem esse outro Aqui com a cintura Um pouquinho mais alta Com as estampas Também Interessante Curti, curti Chartinho Legal Legal Também igual Do masculino E essa Olha Nossa que linda Essa saia Muito bonita Essa saia Tá Muito bonita Essa saia Olha Gostei Gostei Colocar branco Colocar bege Assim Essa Transparentinha Parte de cima Já tô montando o look Tá percebendo Né Enfim Bonito Vamos ver atrás Ah O fecho comum Deve amarrar aqui Na parte de cima Né Legal Uma espécie de Kimono Vamos dizer assim Ó Olha Gostei Pra dar uma volta Insulane Dá um rolezinho Ali E tal Curti uma Olha Isso aqui Já dá até Pra ir pro rolê Também Já dá pra ir pro rolezinho Também Olha só Bonito Gostei Ó Uma espécie de topzinho Ó Legal Cropped Ai não sei o nome disso Mas olha que bonito Que ficou Gostei E esse aqui Já um pouco mais diferente Né Essa transparência e tal Parece até uma roupa Mais de noite Enfim Não sei Mas ó Gostei ó Ficou bonito também Gostei que Tudo da parte de cima Combina com as cores Que tão na parte de baixo Isso me agrada Muito Isso me agrada muito E eu curti também Que Por mais que tenha Que seja voltado ao biquíni A gente consegue botar uma calça aqui E fazer um look diferente Ou qualquer outra bermuda Uma coisa que não seja tão Praia Sabe Eu curti Todos esses daqui Né Até mesmo esse Dependendo né Até mesmo esse Dá pra gente fazer um Um outro visual Aqui em cima disso Fazer de top Gostei Corpo inteiro Corpo inteiro temos Isso aqui Que poderia facilmente ser separado Temos um Maiô Bonito também Com a estampa Toda Parecida Oh As estampas Todas conversa né Parece até Desfile de moda Que são várias peças Mas que tem a mesma estampa Em todas as peças Também Eu acho isso interessante Achei isso bem legal Acho que ele quis passar Essa vibe mais Editorial Talvez Não sei Olha que lindo Que poderia tranquilamente Ver separado também Primeiro Por conta desse biquíni Que é bem bonito Que é bem legal É diferente No caso esse Que é bem pra simão Né Tá na moda E outra Que a parte de cima Também é linda Que poderia ser usado Com outra coisa Uma saia Uns shorts Né Por que que eles não separam Gente Teria mais itens Seria muito mais legal Seria muito mais bonito Mas enfim Olha Eu adorei Esse daqui Tá Achei bem bonito Acessórios Maquiagem Não Acessório Temos acessório O óculos Beleza Óculos maravilhosos Achei esse óculos lindo Esse aqui um pouquinho Mais transparente Bonito também Bonito Mas esse aqui É o meu favorito O colar O mesmo colar O do masculino Tem aqui Gostei Porque ele é bem bonito Temos um novo Olha Que gracejinho Muito bonitinho Também Legal Legal Gostei que são coisas atuais São modernas Não tão presas No passado Né São coisas de hoje em dia Que você vê por aí Eu curti Achei bonito Só que assim É kit Então É um Pouquíssimas Coisas Tá Bora ver agora O do Quarto luxuoso Bom Já estamos aqui No modo Compra construção E o nome do kit É luxo moderno Eu falei Quarto moderno Mas é luxo Moderno Bom Vamos começar aqui O que? Com os papéis De parede Tá Tem um nome Disso aqui Que eu esqueci o nome Que eu tava vendo Esses dias Não Deixa eu ver Não não tá Tem um nome Disso aqui Que é bem bonito Que eu tava vendo O pessoal ensinando A fazer Esse esquadrado aqui Com Rodapé Com rodapé Colável Tipo desses que Que você Enfim Cola Tipo de Ele é perversão Ah não é perversão É cola Ou seja Ai eu esqueço Eu sei tudo Gente juro pra vocês Eu sei tudo Mas na hora de falar Que me dá um branco Das coisas Eu fico impressionado Com isso Sabe Eu me sinto pressionado Na hora de gravar Mentira Mas é uns 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 rodapé Que é molinho Você joga no Google Aí pelo amor de Deus Nos TikTok Nos Youtube Da vida E aí você cola Bonitinho E fica bem bonito Isso daqui Inferno Ô saco Eu detesto esquecer tudo Viu Ladrilhos Tá Olha só Tá É bonito assim Bonito Pra um corredor Pra um quarto Assim também Dá tranquilo Né Por algo mais sofisticado A verdade é essa Ai olha Nossa Nossa No The Sims 1 Ou 2 Tinha um piso Muito parecido Com esse aqui Parece até Uma barra de chocolate Agora Tá bom Tá E eu acho que É isso Janela não Nada não Não É Tá Vamos então Ao modo Com Pra Que Já tô vendo Tudo aqui Ou seja É bem pouquinho Mas vamos lá Que eu tô curioso Com esse kit Cama Ai que cama Bonita Que cabeceira Chique Nossa Eu achei bonito Vamos ver as cores Olha esse rosa Nossa Gostei das cores Gostei das cores Poltrona Vamos ver aqui Olha Achei Chique Realmente É chique Eu tava muito Na dúvida Nossa Um pequenininho Cadeira Avante A cadeira dos sonhos Eu tava muito Na dúvida Seria 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 Parecido Com Aquele pacote De objetos Que já Veio Que tem uma pegada Mais quarto E luxo Eu tava na dúvida Se seria Muito Parecido Mas Não Isso aqui Realmente Tá mais Atual Né É uma coisa Que você veria Mais hoje em dia O do outro pacote De objetos Ele é Mais clássico Né Isso aqui tranquilamente você vê hoje em dia, por exemplo, numa casa de blogueira. Olha que lindo. Meu Deus, eu amei. Isso aqui eu amei. Nossa, essa prateleira de vidro. Olha. Nossa, penteadeira, gente. Nossa, mas muito bonita. Olha, transparente. Gente, que lindo. Pera que eu agora espantei, tá? Agora eu espantei. Não tava dando muita coisa, sim. Mas, nossa, é muito bonito. Meu Deus, o quarto da cristal. Já vai ter reforma, já. Olha, a gente tem uma planta parecida com essa aqui. Só que eu acho que a que a gente tem é um pouco menor. Mas lindo esse vaso. Já vejo que vai ser uma planta que eu vou colocar muito nas minhas casas. Olha que lindo. Nossa. Olha esse quadro. Caramba. Vamos ver se tem mais desenhos. Que lindo. Uau. Nossa. Nossa. Eu achei maravilhoso. Nossa. Um espelhão. Caraca. Caraca. Que lindo. Nossa, gente. Ai, espantei. Tô espontado. Meu Deus. Olha isso. Que lindo. É luz. Uma luminária. Vara... Isso é um varão de cortina. Meu Deus. É um varão de cortina, cara. Cara. Eu achei que era uma luminária, mas... Deixa eu ver a cortina. Meu Deus. Gente, isso aqui tá muito conteúdo personalizado. Olha isso. Eles fizeram o simples. Algo que a gente sempre teve no conteúdo personalizado, mas agora tem no jogo oficial. Meu Deus. Ai, as cortinas... De tamanhos diferentes, né? Mas, nossa. Eu tô besta. Eu tô besta. Acabamos ver as cores aqui, que eu não vi. Eu tô besta. Eles tão fazendo esse tipo de coisa simples agora, que vai facilitar muito a nossa decoração e construção. Menino do céu. Nossa senhora. Muito obrigado pelo mínimo. Muito obrigado pelo mínimo. Estou muito emocionado pelo mínimo, cara. Muito bom. Mas é porque isso daqui não foi feito diretamente com a galera da EA, né? Isso aqui foi a parceria com uma jogadora de The Sims. Eu esqueci o nome dela. Shurela. Shurela. E pior que se eu... Se eu tiver falando... Provavelmente eu esteja falando o nome dela errado. Mas vocês sabem, né? Eu falei no vídeo. Link aqui nizinho. Quem é? Mas olha só. As cabeças aqui. Olha só que coisa mais chique. Olha. Nossa, muito sofisticado isso aqui. Achei muito sofisticado. Uau. Almofada como decoração. Meu Deus. Para colocar aqui, ó. Pluft. Olha só. Que coisa mais linda. Passado chocado. Passado chocado que eu gostei muito. Não imaginei que eu ia gostar tanto. Meu Deus. Muito bom. Muito bom. Isso aqui é uma bolsa. Uma bolsinha. E tá. Com seus acessórios. Um batom. Uma carteira. Menino, não é que eu gostei? Nossa. Esse kit aqui do luxo aqui. Que eu esqueci o nome. Luxo moderno. Deu um pau assim. Gigantesco. No dos biquíni lá, tá? Nossa. Porque ele realmente tá bonito. O do biquíni é um ou outro assim. Que você vê. Ah, tá. Legal. Diferente. Bacana. Mas aqui tá tudo muito legal. Muito legal. Olha que lindo. É tipo um pelinho que imita um mármore. A TV. A TV. Meu Deus. Que linda. É uma TV que imita um quadro. Tipo a The Frame. Da Samsung. Muito bom. A gente vai ligar essa TV pra gente ver, tá? Toca disco. Que lindo. Nossa. Que lindo. Gente, tô impressionado. Nossa. Olha, sinceramente. Vocês sabem que eu sou 100% sincero com vocês. Eu sempre falo. Ai, é kit. Isso aqui, isso aqui. Mas talvez. Talvez. Eu acho até que isso seja a primeira vez que eu esteja falando até então. Talvez. Esse seja o primeiro kit que eu iria falar. Vou comprar. Nossa. Os detalhes dessa estante também tá maravilhoso. Os livros. As coisas que tem nela também. Tá lindo. Uau. Uau. É. E eu sei que já vai ter gente falando. Luke. Tem descontinho lá na estante. Game. Gente. Infelizmente. Ainda. Não tem o kit. Então se você quiser. Por ser kit. Se você quiser dar aquela esperadinha, né? Porque senão. Não é kit. Então não precisa dele agora, agora, agora. Se quiser dar uma esperadinha. Assim que entrar na estante. Esses kits. Eu aviso vocês. Porque eu vou encher o saco deles. Porque eu falo assim. Ô. O kit bonito desse vocês não botam? Vocês botam uma esperadinha lá? Eu, hein. Vocês vão botar o kit bonito sim. Só faltava não. Olha isso. Que lindo esse abajur. E pra finalizar aqui. Nossa. Olha só. Esses lustres. Gostei. Muito bom gosto. Tá? Beleza. Deixa eu trazer o sim pra cá. Deixa eu trazer o meu sim pra cá. Pra gente ver aqui. Teletransporta pra cá. Vem aqui, homem. Assiste aqui. Assiste a TV. Deixa eu ver. Aí. Vamos ver. Meu Deus. Que legal. Gente, achei muito chique. Achei muito chique. Nosso... Tocar disco aqui. Retro, vinil. Tem como ouvir também. E toca o disco. Que detalhe legal. E toca o disco. Meu Deus. Impressionei agora. Meu Deus. Impressionei muito. Que legal. Que legal. Muito bom, tá? Muito bom. Curti. Gostei. Legal. Esse banquinho pequenininho aqui. Que ele parece ser menor, né? Mas acho que dá pra ser tranquilo nele. Bom, galera. Eu tô... Besta. Tô... Besta. Mas, ó. Vamos lá. Vamos usar o sorteio. O sorteio vai ser aqui mesmo. No YouTube, tá? Então, prestem atenção. Bom, galera. Pra ficar fácil de eu conseguir contato com o vencedor, tá? Eu vou pedir pra vocês fazerem o comentário com a hashtag mais o seu arroba no Insta. Porque aí eu vou contatar a pessoa pelo Insta. Lu, que não tem o Insta. Você conhece alguém que tem, cara. Você conhece alguém que tem. Ou você cria um aqui agora só pra você poder participar, tá? O resultado sai na terça-feira no vídeo de tomando as rédeas. Então, terça-feira, meio-dia, no vídeo de tomando as rédeas, o resultado de quem levou aí os kits, tá? São dois vencedores, um para cada kit. Pra participar, você precisa colocar a hashtag LuxoModerno, mais o seu Instagram, pra você concorrer ao kit LuxoModerno. Hashtag EstrelaDaPiscina, mais o seu arroba no Insta, pra você concorrer ao kit EstrelaDaPiscina. Lembrando que tem que ser comentários separados. Não adianta você colocar a hashtag LuxoModerno e a hashtag EstrelaDaPiscina no mesmo comentário. Você faz um comentário, manda. Faz o outro comentário, manda. Você pode comentar quantas vezes você quiser, desde que seja separado a hashtag, beleza? Mais o seu arroba. Porque se você for acabar sendo sorteado e não tiver o seu arroba, não vai ter como eu entrar em contato com você. Então, não esqueça desse detalhe que é importante, beleza? Resultado sai na terça-feira, tá? Na terça-feira, no vídeo, ao meio-dia, de Tomando as Rédias, beleza? Bom, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!